Com os comentários que a gente vai colocar aqui em primeira mão para vocês Eu quero repetir novamente para vocês aqui que estão ligados conosco no tempo da bola GB O Cruzeiro jogou apenas com três titulares inicialmente O Rafael Cabral, o Ilha, o Zé Ivaldo e o Zé Ivaldo, três titulares Vou falar sobre o Zé daqui a pouco, que saiu mais uma vez muito chateado da partida Infelizmente teve aí uma contusão ou foi câimbra, não sei o que aconteceu Mas de qualquer forma ele sentiu E o Cruzeiro com a formação? No primeiro tempo a equipe da Universidade Católica foi muito positiva Ele neutralizou a equipe do Cruzeiro E a equipe do Cruzeiro talvez com as deficiências, a falta de entrosamento Principalmente de todos do Barrial, do Vital, que eles não jogam junto há muito tempo E também o sistema com o Vidalma ali E o Neres na zaga, o meu campo com o Ramiro, o Ramiro voltando O Cruzeiro foi muito sufocado, vamos dizer assim, neste primeiro tempo Eu considero dessa forma, só um pouquinho aqui, para a gente organizar aqui Porque o que pega aqui começou a sair aqui galera Mas a gente vai estar colocando aqui para vocês em primeira mão no nosso canal O Tempo da Bola, o Tempo da Bola Gebeira, né? Colocando tudo em evidência para que você possa assistir o nosso comentário O nosso comentário aqui do pós-jogo Então, agora veio o segundo tempo 0x0, o Cruzeiro tinha oportunidade, tinha chance de conseguir a vitória Aí veio o segundo tempo Já o segundo tempo, o Cruzeiro depois fez as substituições Colocando o Marlon, colocando o Vidalma O Cruzeiro retardou o Vidalma para o sistema defensivo Colocando o Romero, o Matheus Pereira, o Rafa Silva O Cruzeiro colocando esses jogadores para que pudesse fazer a diferença Mas ali o time também da Universidade Católica já corria muito Lutava muito e não conseguiu aí o Cruzeiro fazer o resultado O Cruzeiro, na lógica em si, não fez uma partida Vamos dizer, uma partida que pudesse Jogadas preparadas de gol O Cruzeiro praticamente não chutou no gol, né gente? Isso foi o defeito do Cruzeiro nessa partida Não teve chutes a gols, não teve penetração Não apareceu as jogadas da direita de Willian Nem a jogada, nem quando o Marlon entrou E nem com o Barrial, algumas jogadas Teve uma jogada sensacional no primeiro tempo do Sifuentes O Sifuentes foi triblando, foi carregando a bola Chegou na cara do gol Procurou alguém que estava no ataque, no habitat natural Que eu acho que o senhor Dinero tivesse nessa partida Ele estaria no seu habitat natural E com certeza chegaria e marcaria o gol para o Cruzeiro E o Papagaio lá não estava A bola passou rente ali Cruzando toda a extensão da área Da pequena área E saindo do outro lado, né? Sem nenhum perigo Esse, para mim, foi o único mesmo chute A única chegada forte do Cruzeiro neste jogo Agora o outro time teve chances, né? Um chute de... não tantas chances assim Mas um chute do jogador Me parece o Lieto de fora da área Que bateu, o Cabral pegou com toda tranquilidade Mas o jogo em si Eu não posso dizer para vocês aqui Que o jogo foi, na verdade Um jogo de muitas jogadas De perigo de gol Não teve, foi quase perigo de gol, né? Infelizmente Porque o espetáculo do jogo Ele precisa de muito mais De muito mais futebol E nós não tivemos isso aí avançando Nem por uma parte Nem por outra parte Teve uma chance de gol de cabeça também, né? E se a gente falar aqui No fritar dos ovos Quem jogou melhor o Sandro Braga? O time da Universidade Católica Ou o time do Cruzeiro? Quem jogou melhor? Claro, foi a Universidade Católica Ele conseguiu Tentou construir algumas jogadas Tentou buscar o jogo Mas a gente vê que o time também Não é lá essas coisas, né? O time é fraco O time não é um time Assim, de ponta mesmo Que se tivesse Ele teria chegado E teria conquistado mais coisas aí Para cima do Cruzeiro, né? Olha, eu estou olhando aqui A jogada do Cifuente, gente Foi uma jogada que o Cifuente Carregou todo mundo O Vital, em vez de estar Ou melhor O Papagaio, em vez de estar lá no canto Do outro lado esperando Ele estava praticamente Atrás do Cifuente, né? Atrás do Cifuente Foi a única jogada Que o Cruzeiro teve realmente no jogo O Cruzeiro não teve outra jogada Talvez o Cruzeiro Deva estar Resguardando, né? Resguardando tudo aí Para o jogo contra a equipe do Atlético Mineiro Tomara que esteja Por ordem médica A muita preocupação do jogo até agora Foi o Zé Ivaldo Que saiu, né? Por sinal, estava muito bem na partida Ele saiu no segundo tempo Sentindo Ele puxou a perna Eu não sei se ele estava sentindo o câimbra Me parece sentindo o câimbra Depois ele foi lá Chutou, né? Chutou lá o balde lá Uma garrafinha d'água Estava nervoso Ficou muito nervoso O Zé Ivaldo, né? Então é isso que a gente vê Por parte dos jogadores Aquela coisa Que poderia ter feito algo melhor Mas eu sempre falei Que o empate hoje aqui Não seria um ruim resultado Não seria um ruim resultado E graças a Deus O empate foi uma coisa favorável O Cruzeiro leva um ponto para casa Poderia se ganhar Se todo mundo sabe 150 mil dólares aí Vai 150 mil dólares Hoje é quase mais de um milhão Mais de um milhão Mais de um milhão Aí 150 mil dólares Quase um milhão 150 mil dólares Então é um dinheiro muito bom Mas eu não sei se o empate é repartido Não sei se é repartido Se partificam uma parte Com a Universidade Católica E outra parte com o Cruzeiro Então o jogo em si O Universidade foi mais time Porque jogava na sua casa O Cruzeiro eu dou desconto Porque o Cruzeiro colocou Praticamente o time em reserva E eu vejo positivamente também O Cruzeiro colocar o time em reserva Em campo Agora eu quero aproveitar o ensejo aqui E ir para a nota do jogo Para darmos a nota do jogo Vamos lá Rafael Cabral Nota 6 Não foi A bola que é onde a bola chegou Ele pegou e ajudou O Iria Recebe nota 6 também Não foi lá essas coisas também Vai passar de ano Neres Recebe a nota 6 também João Marcelo entrou O Zé Ivaldo Nota 6 também O Vidialba Nota 6 Nota 6 Para o Vidialba Ramiro Nota 6 Nota 6 Machado Nota 6 também Cifuentes Nota 6 e meio Que foi o único Que procurou Que a jogada Tentou entrar No meio da equipe Do 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 time aí Da Universidade Católica Cifuentes Recebe nota 6 e meio Vital Recebe nota 5 Álvaro Barrial Nota 5 Papagaio É o único Que não Fez O que deveria fazer Recebe a nota Vai receber a nota 5 também 5 para 4 4 4 Para mim foi a baranga do jogo Para mim O Papagaio Foi a baranga do jogo E Rafa Silva Recebe a nota 5 Não pôde fazer muito também Essas são as notas Do jogo E o técnico Larcamon Vai para mim A nota 6 Também para o Larcamon Também o que ele pôde fazer Ele fez O que me preocupa É a insistência dele Com o Machado Ele pensa que o Machado É craque Então Isso aí tem uma preocupação O Neres também Ele insiste com o Neres Vamos ver se é só nessa partida Porque a partida Contra a equipe do Atlético Mineiro A gente espera um time Muito mais forte E muito mais contundente Esses são os meus comentários E são a nota do jogo Deus abençoe vocês aí Que estão conosco E dê o like E ajude o canal